I'm gonna give you my love Oh, I wanna hold out of love 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 Sei que não tem jeito Mas vou tentando Mesmo assim Estamos longe Muito longe Pra tocar o céu Beleza? Bom te conhecer. Como é que você quer que a gente julgue alguma coisa se a gente não consegue nem ouvir o que você fez? Ou o que você faz? Complicado, né? Não sei a minha voz. Não sei. Tô muito nervoso. Vou pra casa. Beleza, Patrick. Nós também ficamos sem palavras. Ah, então os jurados querem voz. Tá bom. Tá mais pra sirene de fábrica do que pra cantar. Vamos lá. Mente se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não Minha estrada corre pro seu mar Me sentir sempre mais vivo Me apertar e o corpo a alma Ai, 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 ai Vai tomar um chubelada Ai, se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Que consegue alcançar Ei, que beleza Precisa arrumar um emprego na feira, meu Pra começar a gritar as frutas Levantar a mão, chamar a freguesa Quem sabe você dá um... Não. 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 Não! Não, meu irmão. Ah, não. 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 Hoje é não. Obrigado, meu irmão. Três não. Próximo.